Não há nada que cumprir calendário, até pela adesão de todos os sócios, simpatizantes, adeptos do Foco do Porto e por aquilo que nós temos observado. São de casa cheia está muito perto disso, num jogo que para nós, infelizmente, que estamos fora desta competição, e não é um jogo também para demonstração, para dar minutos, porque só tem que dar minutos, não. Eu dou minutos a quem merece, a quem trabalha, a quem faz pela vida, e aí sim, aí tem os minutos que eu acho que tenho que dar dentro de uma estratégia definida, dentro de desenvolver ou de correr do jogo, ou entrando inicialmente na equipa. Por isso, máxima seriedade, Leixões foi visto, como todos os outros jogos que fazemos, e nas diferentes competições, temos que entrar em campo com esse espírito para ganhar o jogo. E é um facto que, a nível disciplinar, houve um mau comportamento do atleta. A nível desportivo, eu acho que é um atleta que tem que competir, e neste momento está atrás, não só a nível emocional, como a nível técnico ou tático, está atrás dos outros jogadores que jogam na mesma posição da equipa principal, e poderá também estar, isso depois depende do Folha, atrás dos jogadores, neste caso da equipa B, o Romain, o Gabi, enfim. Depende do empenho, nesse espaço e nesse contexto, porque eu acho que vai ter mais facilidade, não por algum motivo, mas porque é mesmo assim, vai ter mais possibilidade de competir na equipa B. Isso depende sempre da aplicação e da determinação do atleta, e daquilo que é definido pelo Folha dentro do espaço, equipa B ou nesse contexto. Por isso, a nível disciplinar, a nível desportivo, no fundo, é um jogador que está abaixo daquilo que nós queremos, e tem que competir para mostrar, realmente, ao treinador da equipa principal, que pode ser opção. Atenção, pagam-me e pagam-me bem, para eu tomar decisões, e eu tomo as minhas decisões. Acho que neste momento, a nível desportivo, está abaixo, porque, vamos lá ver, eu, se perder mais uns jogos, mandam-me... Um treinador, não me deu a dela, não é que tem essa expressão. Não é, nós vivemos resultados, e aquilo que o David tem feito nos treinos e nos jogos, tem estado abaixo daquilo que eu quero, e eu tenho de decidir. É só isto. E, a nível emocional, presumo eu, porque atrás de cada jogador, eu não falo especificamente dos jogadores que estamos a falar, mas todos os jogadores, há uma máquina hoje que tem que ver com os seus empresários, com as pessoas que estão associadas a esses empresários na comunicação, que mandam cá para fora notícias da forma que querem, que lhes apetece, e que lhes convém, neste caso. Há um mercado de janeiro que agita sempre um bocadinho aquilo que é a cabeça dos jogadores, e nós entendemos, andamos aqui há alguns anos, entendemos isso, podemos e não devemos é aceitar certas e determinadas situações. E eu não aceito, porque eu estou aqui para defender a Futebol Clube do Porto. Eu não tenho que concordar ou discordar, ele descreveu aquilo que, pelos vistos, não que viu no momento, porque no momento nem a Marélia ia dar ao Pepe, mas penso eu aquilo que viu depois na... No ecrã, no VAR, não é? Segundo é que só tem a ver, precisamente... Pois há formas de escrever o que se vê, não é? Eu posso pintar a manta de uma maneira, o Rui com certeza pinta de outra, não é? Pintar a manta, escrever sobre uma determinada situação, eu escrevo de uma forma e o Rui escrevo de outra. E se calhar as duas estão corretas, mas uma um bocadinho mais agressiva, outra menos. Beijo.